Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente. E aí, como estão vocês? Aqui tá tudo bem, gente? Tudo em paz. Acordamos tem mais ou menos uma hora, já tomamos café. E, gente, eu hoje vou aqui, né, arrumar umas bolsas, gente, porque vamos passar o nosso ano novo lá na zona rural. Então, eu vou arrumar umas coisas aqui que nós vamos levar. Vou mostrar tudo pra vocês. E, gente, eu fiz uma progressiva no meu cabelo de... Fiz uma progressiva caseira, né, de quiabo. E, gente, meu cabelo tava tão alinhadinho ontem. Aí, dormi o cabelo solto, porque eu tava com uma dor de cabeça terrível. Aqui tá fazendo um calor. Eu fui achar de fazer cabelo antes de tarde. E aí, ele tá todo mundo do lado, ó. Aí, eu também vou ver se eu faço uma prancha nele. Gravo pra vocês. Não reparem, gente, que eu tô rouca. E, gente, vou lavar meu banheiro, né, porque eu quero deixar tudo limpinho, porque eu tô indo amanhã. Amanhã de manhã, eu creio. E aí, eu quero deixar muita coisa já feita, né, pra quando eu voltar, não ser aquele perrengue de correria, de tá arrumando coisa, né? Ajeitando coisa. Mesmo que quando a gente chega, tenha o que fazer, né? Mas que não seja muita coisa assim. Ah, eu quero lavar meu banheiro, gente. Ontem eu lavei minha geladeira, não gravei, porque ontem foi só correria aqui. E eu vou ver também se eu vou na rua, gente, pra comprar uma roupinha pra Levy, pra Laura e pra Rafael, né? Pra comprar as que eles têm. As que eles têm. Pra nós levarmos, é isso. Aí, eu vou gravar tudo aqui pra vocês, pra começar a descer o like, comenta, compartilha. Se inscreva no canal, se inscreva no canal pra me ajudar, gente. É isso. Sou grata, gente. Minha gratidão por todos que estão chegando, por todos os nossos novos inscritos, gente. Minha gratidão. Eu respeito por vocês. Peraí, minha gratidão mesmo, porque vocês são dez. É isso. Vamos que vamos. 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 Coloquei aqui, gente, se pôr no sofá, que o outro já tava sujo. E eu sempre tô trocando, gente, porque cachorro em cima, menino em cima, e não fica limpo de jeito nenhum, né? Então, já botei aqui. E, gente, vou... Acho que vou trocar esse pano aqui da cômoda e vou dar uma limpeza nela. Amores, eu não troquei o pano, não. Não deixei o mesmo, porque ele tá limpinho. Só fiz alinhar ele. E, gente, deixa eu ver se foca, né? Dei uma limpeza aqui, ó. Esse imóvel meu, gente. Que é uma cômoda, né, que eu uso pra colocar a TV em cima. E não sei se já contei a vocês, gente, foi da minha sogra, né? E, antes dela falecer, ela tinha me contado a história, né? Que foi um dos móveis do casamento dela. Teve a cama, teve o guarda-roupa, tudo do mesmo modelo, da mesma madeira, né? Que é madeira de lei, gente. Uma madeira cara. Levi! Evita querendo jogar a vassoura pela janela, gente. E aí, ela tinha um carinho danado, gente, por essa cômoda. Quando ela faleceu, o marido trouxe, o ex-marido trouxe de lá, gente. E aí, sempre teve um carinho danado por essa peça. E aí, quando ele faleceu, aí eu herdei, né? E os meninos herdamos. E eu cuido com muito carinho dela, gente. Quando ela não estiver servindo mais, eu vou dar um jeito de restaurar ela. Porque eu tenho um carinho imenso. Fiz questão de ficar com ela. E onde eu fui, eu levo ela comigo. E, gente, foi de uma pessoa especial que eu amava muito, né? Que era minha sogra. Eu amava muito ela, que era uma pessoa muito boa pra mim. E, gente, eu limpei com óleo de coco. Porque eu uso óleo de coco pra tudo, gente. Ele é baratinho. Ele serve pra tudo, pra lubrificar as coisas, gente. E aí, ficou brilhando, tá vendo? Limpinha e brilhando. Agora, gente... Tudo limpinho, gente, graças a Deus. Agora eu vou separar uma roupa pra dar um banho e levar, gente. Fica que não tenha paciência. Ficou, gente. Se inscreva no canal. 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 E, gente, minha lixeira é um balde que foi do Enxaló de Levi, gente. Aí, meu balde de lixo é esse, improviso. E meus pano de banheiro, gente. Meio tapete de banheiro e uma roupa velha. Porque, gente, o pobre tem que improvisar. E aí, tá tudo limpinho, o que importa. É isso, gente, não tava sujo, não, só foi mesmo um pente fino que eu passei aqui. Porque eu gosto de banheiro, porque eu gosto de banheiro, porque eu lavo o banheiro, gente, não quero que eu lavo o banheiro, gente. Meus amores, meus amores, meus amores, pra mim, eu comprei essa blusa, feliz ano novo, essa regatinha aqui, essa regatinha aqui branca. Pra Levi, eu comprei, gente, esse conjunto aqui de short, camiseta, que eu achei muito bonitinho, foi baratinho, foi 16 reais. Mas, comprei essa camisa aqui, também foi 15 reais, essa amarelinha, que eu fiz pá com esse short aqui, a bermuda. E, provavelmente, ele vai com essa camisa e esse short aqui, essa bermuda aqui que a avó deu. Minha mãe deu, né? E fiz pá aqui com essa roupa aqui, que ele já tinha camisa com esse short, pra levar. Mas essa camiseta aqui, com esse short aqui, essa bermudinha. Vou levando também, gente. Vou levar cuecas, duas cuecas, mais um shortinho, pra ele ficar à vontade lá, porque lá ele não quer ficar muito de roupa, né? E aí, pra Laura, gente, eu comprei essa blusa, que ela ama, essas blusas assim, grandes. Eu comprei essa blusa pra ela. Pra Rafael, eu comprei esse short aqui, gente. Que ele disse que vai vestindo, é um novo, com alguma camisa que ele tenha. E tá, é só bagunça aqui em cima da cama, gente. Pra mim, gente. E não levar muita coisa, não. Vou levar esse shortinho, pra ficar à vontade lá, com alguma blusinha. E esse vestido, gente, tá provavelmente eu vistando ano novo, né? Que minha mãe que me deu esse vestido aqui. Ele é assim, ó. Estampadinho. Tem um bojo aqui, ó. Ele é muito bonitinho, gente. Aí, talvez, eu vistar ele. Vou levar aqui essa blusa vermelha. Essa blusa. Com essa bermuda. Mas essa bermuda aqui, com esse short e o macacão. Eu acho que vai ser só isso, gente. Talvez depois eu bote mais alguma coisa aqui. E é isso. O bebê tá aqui por cima, a maçã, tudo. Vou ver se eu arrumo aqui agora. E, gente, a bolsa vai ser essa, ó. Eu leio pra maternidade, né? A bolsa maior. Aí eu vou colocar as coisas aqui dentro. Nem parece mala viagem, parece mala maternidade. Mas tudo bem, né? Ficou assim, gente. Depois eu vou ver se eu arrumo melhor. Ficou as coisas dele nessa parte. E minhas coisas nessa. E aqui eu vou colocar perfume, produto de cabelo, né? Coisa de higiene. Vou colocar aqui. Se não der, gente, eu tenho que arrumar outra sacola, né? Então, dobra isso direito aqui pra que caiba, né? Então, foi isso, gente. Então, foi isso, né, gente? Sobre as roupas. Foi sobre isso. E eu vou, gente, fazer meu cabelo aqui. Vou pranchar meu cabelo porque tá uma decadência. E, gente, eu fiquei de mostrar a vocês os moldes que eu comprei. Que louca que eu sou. Que eu não mostrei ainda. Eu vou seguir. Pera aqui. Tá? Eu comprei dois esmaltes. Gente, eu botei aqui dentro desse roupa. Ficou legal, legal. E alquinhado. Eu comprei com esse branco. Que eu quero pintar minhas unhas dos pés. Comprei esse rosinha. Que eu quero pintar minhas unhas das mãos. Porque, gente, eu não uso esmaltes fortes. Eu gosto. Vocês veem que eu sou toda simples. Não uso brinco. Tem a orelha furada. Tem dois furos. Não uso brinco. Uso pouca maquiagem, assim. E esmalte tem que ser, assim, clarinho. Então, eu comprei esse aqui, ó. Do Colorama. Ele é muito bom, esse Colorama. E esse aqui é o mais simplesinho. Que eu acho que nem marca, tem. Sweet Profissional. Foi muito baratinho. Tudo deu sete reais, eu acho. É isso. Bom, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Então eu vou ter que ir para um lugar sossegado com ele. Porque ele fica muito nervoso, ansioso, barulho. E ele chora muito e não faz bem para ele, né gente? Então a gente vai lá, passando o novo e volta, gente. Claro que nós voltamos para essa casa aqui novamente. Tudo por ele, gente. Porque eu pretendia passar o novo na minha casa. Sossegada. Mas, como é para o bem-estar dele, então nós vamos passar o novo lá. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Está aí a minha explicação. Está aqui no meu bebê. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Feliz Ano Novo, gente. Feliz Ano Novo para vocês. Atecipar. É isso. Grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.